Eu já começo trazendo informações ao vivo, hein? Duas garotas de programa e um garçom de um bar foram detidos. São suspeitos de extorquir um turista em Ipojuca. Exatamente isso que você ouviu. Já seria um esquema montado para extorsão de clientes e essa não seria a primeira vez. Deixa eu ir aqui ao vivo com a repórter Fábia Raposo, que vai trazer todos os detalhes dessa história. Oi, Fábia. Muito boa noite para você e toda a equipe. Oi, Gurgel. Boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Pois é, a vítima é da Bahia, tá? Tá trabalhando aqui em Pernambuco e não vai ser identificada porque está muito assustada. Mas antes de contar a história, deixa com ela, né, para a vítima contar, deixa eu explicar mais ou menos como tudo aconteceu. Foi em um bar, tá, que fica na P60, no centro de Ipojuca. Esse bar já vem sendo conhecido pelas autoridades policiais, pela guarda municipal, como um local que tem tido muito esse tipo de ocorrência, tá? É um espaço que funciona como bar e prostíbulo, segundo informações, e que depois que o cliente está lá na casa, está consumindo, esses clientes passam a ser extorquidos, tanto pelas garotas de programa, como também pelos garções. Foi isso que aconteceu com essa vítima da Bahia, que estava lá pela segunda vez, tinha chegado às 5 horas da tarde, e ela mesma, a própria vítima, vai contar para a gente como foi essa sequência, tá? Esse momento em que essa vítima esteve nesse bar e prostíbulo, até quando começou a ser agredida. Essa vítima não vai ser identificada, mas a gente vai mostrar aqui ela de costas, não vira por favor, tá? São uma parte das agressões, das marcas das agressões que esse homem está no corpo, tá? Ele apanhou de barrote, foi agredido, tanto pelas garotas de programa, também por um garçom. As duas garotas de programa e o garçom estão sendo autuados em flagrante, aqui no departamento de homicídios, pelo crime de extorsão, e também por um outro homem que ainda está sendo procurado pela polícia, que estava esperando ele com um barrote e cometeu essas agressões. A gente vai baixar a câmera para poder entrevistar aqui a vítima. Conta para a gente como tudo aconteceu, né? Você até então estava lá como cliente e o que houve? Boa noite. Exato. Fui lá para tomar uma cerveja, terminar o final de semana, só que ao aproximar a hora de ir embora, 3 da manhã, eles aplicaram isso. Tentaram aplicar esse golpe, né? Assim, tomando o celular e agredindo. Foi o que começou. Você estava consumindo bebida alcoólica. A partir de que momento eles tomaram o teu celular? O que é que eles fizeram? A partir da hora que eu quis ir embora, né? Como não teve o consumo do serviço delas, eles alegaram que eu estaria devendo sem ter consumido o serviço delas, entendeu? Aí, daí, quiseram tomar o celular e agredir. Chegaram a tomar teu celular? Chegaram. Os guardas aqui resgataram. Quando tomaram teu celular, fizeram alguma transação financeira? Não, não. Apenas antes. Fizeram o quê? Apenas antes. Antes de tomar o celular. Te obrigaram a fazer um pix? Isso. Correto. 280 reais. E a partir daí, quando começaram as agressões? A partir das seis da manhã, mais ou menos. Na hora que eu confirmei que teria que ir embora mesmo, que eu não estaria devendo nada a eles. Como foram essas agressões? Quem te bateu? Morros, chutes e... E... Com o pé de uma mesa, um barrote quadrado. As duas mulheres participaram dessas agressões? Também. Também. Tanto o garçom, como o que está foragido e as duas mulheres. Esse que está foragido não é funcionário lá, né? Não, não. Negativo. Foi chamado por eles? Correto. Pelo garçom. Quando batiam? O que é que te diziam? Só batiam mesmo, só. Bastante. Eles, pelo que a gente entendeu da história, você estava consumindo, você não fez a contratação das garotas de programa. De forma alguma. E aí elas foram te cobrar como se você tivesse feito o uso da pernoite e do serviço dela? Correto. Aplicando o golpe, né? Como já é de costumar eles fazerem lá. Quanto elas estavam te cobrando? Dois mil. Você disse que não tinha esse dinheiro? Nem... Nem pagaria, né? Nem contratei, não. Por momento algum, chamei para o serviço delas. Estava lá só consumindo na parte do bar? Correto. Só você bebendo mesmo, só. Quando elas cobravam, era de uma forma para todo o tempo levar o teu dinheiro para que você pagasse, ameaçando. Correto. Estorquindo.